Para pesquisadores, selfie em exagero é doença. Mania de tirar selfie é doença? Segundo pesquisadores da Universidade de Norghengen, Crand e da Escola de Administração de Madurai, na Índia, que chamam o fenômeno de selfite, trata-se de um transtorno mental sim, e pode até levar à morte. Para eles, quem tem exagerado no hábito tem um desejo forte a chamar a atenção e, com frequência, falta de autoconfiança. As selfies satisfariam o desejo de ter uma vida social ativa e de se sentir parte de um grupo. Os especialistas criaram uma classificação de acordo com o tipo de comportamento das pessoas. A selfite borderline ocorre quando as pessoas tiram fotos de si mesmas pelo menos três vezes ao dia, mas não postam as imagens nas redes sociais. Já a selfite aguda, elas são postadas. E a crônica é marcada pelo desejo incontrolável de postar mais e mais vezes, pelo menos seis vezes ao dia. A classificação depende de uma escala que soma 100 pontos. Ela foi compilada após testes com 200 participantes e depois foi aplicada a uma pesquisa com 400 pessoas na Índia, país com o maior número de usuários de Facebook e que reúne o maior número de registros de mortes por selfie. Como assim mortes por selfie? Pessoas que estão distraídas, tirando foto e acabam se envolvendo em acidentes. Essas informações foram publicadas no International Journal of Mental Health and the Agitation. E aí, você tira quantas fotos por dia? Deixe as suas opiniões aqui no comentário. E aí, você tira quantas fotos por dia? E aí, você tira quantas fotos por dia?